Olá, tudo bem? A What's Aula dessa semana vai ser diferente. Eu estou gravando vídeo-aulas, então estou com o meu tempo um pouco corrido. Então estou dentro de um aplicativo agora, indo lá para o local da gravação. E nós vamos falar hoje sobre os quatro tipos de escuta. Isso mesmo, vamos lá? O que é a escuta apreciativa? Apreciando aquela obra de arte por meio da sua escuta. Então é uma escuta apreciativa. Aliás, muito bom ver pessoas executando uma alta performance. Não só na oratória, mas também na parte das artes. Aliás, oratória é arte, né? Então eu sou fã de alta performance. E isso quem faz é a escuta apreciativa. Existe também a escuta empática. Quando um amigo, um familiar, alguém chega para você e começa a contar alguma coisa, a desabafar, a pedir um conselho para você. Então você, de forma empática, escuta e depois dá a sua opinião e tranquiliza a pessoa, fala o que você pensa em relação àquilo que você escutou. As duas outras escutas, a compreensiva e a avaliativa, elas são típicas de quando você vai assistir uma aula, igual por exemplo, você está me escutando agora e você está buscando compreender e ao mesmo tempo avaliar o que eu estou falando, de acordo com a sua vivência. Então é a escuta do aluno, a escuta de quando você assiste uma videoaula. Então é uma escuta muito importante você fazê-la de forma atenta para buscar compreender a essência do que está sendo passado para você. Então atue dessa forma, avalie qual escuta você está executando e foco, atenção, treine a sua capacidade de escutar, pois é escutando que nós formulamos o nosso pensamento para depois falar melhor. Um forte abraço para você e até a próxima What's Aula!